oi crianças tudo bem com vocês meus amores como é que vocês vão tudo bem hoje eu tô só com a mãozinha aqui tá e ajeitei aqui só pra tá vindo pra gente fazer um vídeo de de comprinhas da natura bem rápido tá um vídeo aí de comprinhas que eu fiz da natura e da eodora tá bom crianças então bora lá para saber o que é bora ó pra começar eu vou mostrar pra vocês os dois papéis né os saquinhos dos perfumes tava começar pelos perfumes primeiro tá bom é eu comprei gente o não sei se dá pra vocês verem aí o ecos flores flutuantes gente eu vou ler rapidinho tá gente para o vídeo não ficar muito muito extenso tá bom todos os anos o fenômeno das cheias transforma a amazônia a água dos rios invade a floresta ea vegetação fica submersa as flores que se soltam da copa das árvores caem nas águas formando um tapete enorme colorido de flores flutuantes tá eu vou falar para vocês o que o que é o que fala aqui sobre o perfume né é a natura ecos flores flutuantes é o encontro inebriante das delicadas pétalas que flutuam sobre as águas na época da floresta cheia com o cheiro rústico de folhas verdes desculpa e madeiras da floresta enriquecido com notas aromáticas de pataqueira e amadeiradas de breu branco tá gente então eu já eu já vou falar falar para vocês sobre a minha a minha opinião sobre esse perfume né ó ecos aqui não sei se vai dar para vocês verem que hoje eu tô filmando meio do meio jeito doido aqui né é a flores flutuantes entre flores flutuantes né e o magia da floresta que a gente já conhece né gente ó flores flutuantes e magia da floresta com certeza sem sombra de dúvida eu gosto dos dois mas o flores flutuantes ganhou meu coração tá gente e com certeza eu já quero comprar quando tiver assim eu vi que eu usei um tanto eu vou comprar outro tá os dois são maravilhosos mas o flores flutuantes nossa gente eu fiquei apaixonada tá te colocando aqui a caixinha é linda né ó que remete aqui ó mais ou menos como é isso mesmo as florzinhas né que cai na na água né gente então é um um cheiro místico eu acho que eu vou falar sobre esse perfume eu achei o cheiro bem bem místico mesmo sabe aquela coisa assim maravilhosa maravilhosa mesmo eu acho que vamos porque eu falei assim dessa forma assim uma coisa muito encantadora sabe comprei também o caiaque tá gente pro meu filho mais velho o caiaque a gente todo mundo já conhece o caiaque né gente deixou depois eu falo sobre as notas dele ó o caiaque tava em promoção ao vidro é lindo né gente tem esse desenho aí pra vocês verem e é o caiaque tradicional caiaque origem né tradicional e deixa eu ver aqui falando sobre ele é nós inspiramos na natureza generosa nas pessoas é arte brasil para criar uma perfumaria que expressa a nossa essência nas fragrâncias são cocriadas por nossas nossas fragrâncias são cocriadas por nossa perfumista né e escolhas sustentáveis o convite a sentir o brasil que arrepia né gente então eu não sei é vamos ver se fala aqui as notas do perfume né que eu acho que não fala aqui tá mas enfim pra tô falando correndo quase sem óculos aqui sem enxergar comprei esse caiaque tava em promoção também tá gente vamos vamos devagar aí gente eu comprei também tava em promoção também o óleo serve eu sou apaixonada esse é o óleo serve de amêndoas doces o tradicional que é o que eu mais gosto tá gente e o que eu achei legal você comprava um e o outro saia é assim praticamente pelo preço de um então tava setenta e nove vinha os dois tá então esse aqui saia praticamente de graça né então comprei os dois óleo serve tá de amêndoas doces tava por setenta e nove eu acho e você levava esse ficava os dois pelo mesmo preço tá gente então você pagava só um e ganhava o outro tá então vou deixando aqui mostrando pra vocês comprei o meu maravilhoso que eu sou apaixonada macadâmia né gente eu amo esse produto esse essa colônia da macadâmia né olha aqui ó tá com uma roupinha diferente né gente a roupinha tá bem diferente ó macadâmia né gente que delícia que delícia sou apaixonada o outro meu já tá aqui ó tá por isso que eu comprei esse tá gente porque o outro já está acabando eu uso mesmo tá gente então eu amo esse aqui o macadâmia eu sou apaixonada e pelo de algodão também eu adoro de algodão também sou apaixonada por ele tava em promoção também tá gente aí meus amores deixa eu ver tá comprei da natura facis mais um batom né gente natura facis esse aqui eu não sei se vai dar pra focar aí mas eu vou falar é o boca tá gente aquele que vem branquinho assim na frente tem um espelhinho e é o boca eu acho que vai dar pra ver a cor dele né gente fazer assim que acho que vocês vê melhor ó é o boca deixa eu tentar passar aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês ó é a cor boca lindo né gente muito linda essa cor maravilhoso gente ó maravilhoso é a cor boca tá da natura facis tá bom tava baratinha acho que era nova alguma coisa e deixa eu ver se aqui tá e da natura aquarela também eu comprei um lápis de sobrancelha tá gente esse aqui ele é castanho escuro eu não sei se foca aí mas é o castanho escuro tá gente deixa eu fazer também um suorte aqui na minha mão pra vocês verem que ele é bem pigmentado tá ó dá pra vocês verem aí né esse é o castanho escuro tá ó ele vem com a como a escovinha é ó parte de cá uma escovinha pra sobrancelhas né gente desculpa não são é eu acho que eu falei errado é lápis para sobrancelhas tá da linha aquarela tá gente e bora deixa eu ver se tem mais alguma coisa e da natura também não sei se comprava se tava mais barato gente eu não me lembro esse pincel muito bem tá gente mas enfim comprei esse pincel aqui que ele é um pincel deixa eu ver pra que que é gente pra isso a poder saber ele é um pincel de olhos e delineador tá desse lado é assim e aqui tem outra ponta eu não sei se chuchu tirar peraí eu tô abrindo tá gente pra poder mostrar melhor senão não dá certo ó ele é assim e do outro lado ele é chanfradinho não sei se dá pra vocês verem ó ele é chanfradinho tá ó da linha aquarela tá gente ó da linha aquarela muito bom né gente esses lápis são maravilhosos gente e a polêmica é pra mim é polêmico falar desses dois batons lip tint né matte tint desculpa gente que lip tint tô ficando doida matte tint da eudora eudora glam sabe gente aqueles dois aqueles batons que saiu agora que não sai por nada e tá 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 tudo bem eles não sai por nada eu comprei duas cores só tá gente esse aqui é o bordô intenso tá esse é o bordô intenso gente eu já usei e que que eu falo sobre esses batons eu achei que ele fica um pouco assim grudento nos lábios você passa e os lábios grudam sabe na boca eu não gostei dessa sensação tá dessa sensação tá gente ele é bem pigmentado tô passando aqui pra mostrar pra vocês tá esse é o bordô intenso eu vou ler de novo porque às vezes a gente esquece é bordô intenso essa cor que vocês estão vendo aí tá bem fiel tá gente ele tem ele é assim ó ele tá escrito aqui eudora tomara que dê pra vocês ver ó ele tem um pincelzinho o pincelzinho dele é assim deixa eu mostrar desse lado pra pra vocês verem ó né o pincel e a única coisa ele fixa muito bem tá gente ele não sai realmente eu fiz o teste ele passou por esse teste ele não sai é então assim muito bom tá e seca rapidinho o único problema é que fica a boca fica colando os lados sabe um pouco por um bom tempo até secar tá gente então foi a parte negativa desses batons que eu vi tá e a outra cor que é o peraí gente eu coloquei errado aqui peraí é esse esse é deixa eu ver aqui esse aqui é daqui esse aqui é o rosé vintage rosé vintage né então é esse aqui ó deixa eu mostrar pra vocês fazer o fazer olha é muito linda essa cor viu gente olha que cor linda essa cor que vocês estão vendo aqui ó tá ó o bordô e o rosé vintage tá gente é a mesma coisa ele fica meio colando né ó que tá o pincelzinho também mostrar pra vocês é a nova sensação aí da eudora né gente eudora eudora glam mate né batom mate gente é e aqui na caixinha tá escrito é mate tinte tá realmente gente ele não ele não sai ele demora nossa ele gruda muito nos lábios tá você pode beber você pode comer a sensação que eu tive é aquela sensação que ele ficou realmente nos lábios tá só que a sensação gente da daquele lábio pegajoso que cola em mim ficou tá gente então eu não gostei de forma nenhuma mesmo tá gente eu não gostei mesmo então gente deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci também e meu filho tá terminando ó tá bem no finalzinho vocês estão vendo aí o caiaque caiaque ultra aí eu comprei o caiaque normal e eu também tenho os dois o caiaque ultra feminino né e o caiaque aero tá gente só para ter uma comparação tá crianças e esse aqui é o masculino tá bom é diferente né embalagem ó e aí eles vão perguntar caldinha você gosta mais do caiaque aero ou do caiaque ultra eu sou apaixonada pelo caiaque aero tá gente gosto do ultra também tanto que vocês estão vendo que o ultra tá por aqui ó tá bem cheio tá gente ó e o caiaque aero já tem outro caiaque aero guardado já tem um na caixa lá tá então eu amo caiaque aero gente eu acho ele fascinante demais tá mas também gosto do ultra ele é geladinho esse aqui é aquele caiaque assim ele dá uma sensação refrescante sabe esse aqui ó tá então meus amores eu espero que vocês tenham gostado foi um vídeo bem rápido tô na correria aí mas vim aqui compartilhar com vocês tá bom um grande beijo no coração de vocês qualquer dúvida vocês deixem comentários aí por favor porque aí a gente vai tirando as dúvidas tá bom e só para finalizar aqui tem novamente as cores tá para vocês verem direitinho tá e o esmalte que eu estou usando hoje ó esses deixa eu fazer assim para vocês verem melhor acho que agora deu né o esmalte que eu estou usando é da color trend de terra à vista tá um grande beijo no coração de vocês e fiquem com deus tchau tchau